Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Chama, menino! Forró São 2.0 Em nome de Deli Produções, hein? E abra mal e soltou, vai começar o desmantelo A galera se agita no paredão do vaqueiro Abra mal e soltou, vai começar o desmantelo Galera se agita no paredão do vaqueiro Segunda, sexta-feira, eu tô duro no trabalho Minha vida de vaqueiro, correndo, tangendo o gato Chega um fim de semana, não dou moleza não Eu vou fazer uma festinha com o som do meu paredão Abra mal e soltou, vai começar o desmantelo A galera se agita no paredão do vaqueiro Abra mal e soltou, vai começar o desmantelo A galera se agita no paredão do vaqueiro Nessa farra do vaqueiro, não tem frescura não A gente dança, a gente bebe, aqui é por animação A poeira levantando, o nome disso é piseiro Vem pra cá você também, vem pra farra do vaqueiro Abra mal e soltou, vai começar o desmantelo A galera se agita no paredão do vaqueiro Abra mal e soltou, vai começar o desmantelo A galera se agita no paredão do vaqueiro Alô Claudinho, divulgações, Paulinho, divulgações DJ Hildo Marley, a galera do meu baranhão Tá com nós, hein? Divulga aí, pai Abra mal e soltou, vai começar o desmantelo A galera se agita no paredão do vaqueiro Abra mal e soltou, vai começar o desmantelo A galera se agita no paredão do vaqueiro Segunda, sexta-feira, tô duro no trabalho Minha vida de vaqueiro, correndo, tangeando gato Chega o fim de semana, não dou moleza não Eu vou fazer uma festinha com o som do meu paredão Abra mal e soltou, vai começar o desmantelo A galera se agita E abra mal e soltou, vai começar o desmantelo A galera se agita no paredão do vaqueiro Nessa farra do vaqueiro, não tem frescura não A gente dança, a gente bebe, aqui é por animação A poeira levantando, o nome disso é piseiro Vem pra cá você também, vem pra farra do vaqueiro Abra mal e soltou, vai começar o desmantelo Galera se agita no paredão do vaqueiro Forrózão 2.0 Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa Tira gosto na brasa, cachaça é na canela O som do porta-mala, tá batendo forró Eu e a minha morena dançando, arrochando nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens do menino Galera balança, ao som do piseiro Tá todo mundo doido no sol em do salponeiro Olha que tome forró Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa Tira gosto na brasa, cachaça é na canela O som do porta-mala, tá batendo forró Eu e a minha morena dançando, arrochando nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens do menino Galera balança, ao som do piseiro Tá todo mundo doido no sol em do salponeiro Olha que tome forró Olha que tome, que tome forró Olha que tome forró Olha que tome, que tome forró Olha que tome forró Olha que tome forró Olha que tome forró, olha que tome, que tome forró Desce dois litros de uiz, pra galera se animar Que eu tô chegando e botando pra lascar Vou montar meu paredão, hoje o bicho vai pegar Paulo Tecla tá tocando, pras meninas balançar Desce dois litros de uiz, pra galera se animar Que eu tô chegando e botando pra lascar Vou montar meu paredão, hoje o bicho vai pegar Paulo Tecla tá tocando, pras meninas balançar O sanfoneiro puxa o pole, não deixa o pole parar Guitarista tá doidinha pra começar a swingar O sanfoneiro puxa o pole, não deixa o pole parar Guitarista tá doidinha pra começar a swingar Corrazão 2.0, chegou botando firmeza As meninas são doidinhas dançando em cima da mesa E a macharada tá entrando no embalo Hoje a festa tá bombando, promete ser um arregato Corrazão 2.0, chegou botando firmeza As meninas são doidinhas dançando em cima da mesa E a macharada tá entrando no embalo Hoje a festa tá bombando, promete ser um arregato Eita Forrazão 3.0, olha a sanfona malvadinha de Paulo Tecla Banda um alô pra galera lá de Itaquera Alô, bar do formiga, tamo junto meu parceiro Desce dois litros de uísse pra galera se animar E eu tô chegando e botando pra lascar Vou montar meu paredão, hoje o bicho vai pegar Paulo Tecla tá tocando pras meninas balançar Desce dois litros de uísse pra galera se animar E eu tô chegando e botando pra lascar Vou montar meu paredão, hoje o bicho vai pegar Paulo Tecla tá tocando pras meninas balançar Ô, sanfoneiro, puxa o pole, não deixe o pole parar Guitarrista tá doidinha pra começar a swingar Sanfoneiro, puxa o pole, não deixe o pole parar Guitarrista tá doidinha pra começar a swingar Forrazão 2.0, chegou botando firmeza As meninas tão doidinhas dançando em cima da mesa E a macharada tá entrando no embalo Hoje a festa tá bombando, promete ser um arregato Forrazão 2.0, chegou botando firmeza As meninas tão doidinhas dançando em cima da mesa E a macharada tá entrando no embalo Hoje a festa tá bombando, promete ser um arregato Arroa, meu parceiro, chagas divulgações E a minha galera lá no meu Ceará, estádio Crateuso Divulga nós aí, pai, tamo junto, hein! Forrazão 2.0 Forrazão 2.0 Forrazão 2.0 Jogado na ilusão, no meio da solidão Lembrei de muitas coisas que ferem meu coração Lembrei de você Lembrei de você Lembrei da nossa história De todo o nosso amor Quando eu era um vaqueiro Sem dinheiro, sem valor Lembrei de você Lembrei de você Eu parei e pensei Que nada tem valor Quando se tem dinheiro E não tem um grande amor Eu já tô cansado de farrar, de curtir E daria uma fortuna Só pra ter você pra mim Eu tô com saudade do teu cheiro Seu calor Que me deita na sua cama E te abraça com cobertor Já não aguento Quero você do meu lado Vaqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado Eu estou com saudade do teu cheiro Seu calor Que me deita na sua cama E te abraça com cobertor Já não aguento Quero você do meu lado Vaqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado É pós um 2.0 Em nome de Deli Produções Jogado na ilusão No meio da solidão Lembrei de muitas coisas Que ferem meu coração Lembrei de você Lembrei de você Lembrei da nossa história De todo o nosso amor Quando eu era um vaqueiro Sem dinheiro, sem valor Lembrei de você Lembrei de você Eu parei e pensei Que nada tem valor Quando se tem dinheiro E não tem um grande amor Eu já tô cansado Eu já tô cansado De farrar, de curtir Daria uma fortuna Só pra ter você Pra mim Estou com saudade do teu cheiro Teu calor Que me deita na sua cama E te abraça com cobertor Já não aguento Quero você do meu lado Vaqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado Estou com saudade do teu cheiro Teu calor Que me deita na sua cama E te abraça com cobertor Já não aguento Quero você do meu lado Vaqueiro da ostentação Vai morrer apaixonado Forroção 2.0 Olha, chegou o fim de semana Levou pra farra Dança muito porró E toma muita gelada Eu pego minha picape E abro o paredão E ligo o som no grave Pra soltar meu pancadão E a galera dança Mexendo de montão Segurando a pegada No som do paredão E nesse swingado A galera embalou E ficam tudo gritando 2.0 Chegou! A festa começou A festa começou Por quê? 2.0 Chegou! A festa começou A festa começou Por quê? 2.0 Chegou A festa começou A festa começou Por quê? 2.0 Chegou A festa começou A festa começou Por quê? 2.0 Chegou! Se forro do 2.0 Chama na pressão Chegou o fim de semana Eu vou pra parra Eu vou pra parra Dançar muito forró E tomar muita cachaça Eu pego minha picape E abro o paredão E ligo o som do grave Pra tocar no pancadão E a galera dança Mexendo de montão Segura a pegada No som do batidão E nesse swingado A galera embalou E ficam tudo gritando 2.0 Chegou A festa começou A festa começou Por quê? 2.0 Chegou A festa começou A festa começou Por quê? 2.0 Chegou Pernambucanos barra O ponte mais top Lá de Ourobora O meu Pernambuco papai Alô, Evanildo do som E o paredão branco é de neve Tá com nós, hein? Chama menino É Forroção 2.0 Travando na beleza Forroção 2.0 Faz o biquinho pra recalcadas Olha o sorriso que ela tem Camisa em short de marca Se liga no pisante da neném Opo querida Trava na beleza Ensina o bumbum Faz carinha de beleza Opo querida Trava na beleza Trava Faz bozinha de maloqueira Um forte abraço Pra equipe loucos da sete Paredão de qualidade Faz o biquinho pra recalcadas Olha o sorriso que ela tem Camisa em short de marca Se liga no pisante da neném Opo querida Trava na beleza Ensina o bumbum Faz carinha de beleza Opo querida Trava na beleza Mostrava Faz bozinha de maloqueira Forroção 2.0 Forroção 2.0 Que porrozão bom é esse Que tá tocando no seu paredão A macharada pira Com copo de uísque na mão Na minha pegada galera delira Isso é porrozão 2.0 minha filha Na minha pegada galera delira Isso é porrozão 2.0 minha filha Bora todo mundo Dançar na pisadinha Pode ser de salto De chinelo ou rasteirinha Bora todo mundo Dançar na pisadinha Pode ser de salto De chinelo ou rasteirinha Bora todo mundo Dançar na pisadinha Pode ser de salto De chinelo ou rasteirinha Bora todo mundo Dançar na pisadinha Pode ser de salto De chinelo ou rasteirinha É digital, gravações Que porrozão bom é esse? Quem tá tocando no seu paredão? A macharada pira Com copo de uísque na mão Na minha pegada, galera, delira Isso é porrozão 2.0, minha filha Na minha pegada, galera, delira Isso é porrozão 2.0, minha filha Bora todo mundo dançar na pisadinha Pode ser de salto, de chinelo ou rasteirinha Bora todo mundo dançar na pisadinha Pode ser de salto, de chinelo ou rasteirinha Bora todo mundo dançar na pisadinha Pode ser de salto, de chinelo ou rasteirinha Bora todo mundo dançar na pisadinha Pode ser de salto, de chinelo ou rasteirinha Música Tererê, 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 tererê É forrózão 2.0 na onda do tererê Tererê, 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 tererê Vamos balançando na onda do tererê, papai Forrózão 2.0 Eu já botei tudo pra dentro, já morei no cabaré Agora a nova onda é essa, eu vou dizer qual é que é Não é a dança do rebola, não é a dança do balance Agora é minha vez de lançar o meu tererê Tererê, 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 tererê É forrózão 2.0 na onda do tererê Tererê, 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 tererê Vamos balançando na onda do tererê Tererê, 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 tererê É forrózão 2.0 na onda do tererê Tererê, tererê, tererê E vamos balançando na onda do tererê O tererê veio chegando pra ficar E esse novo hit vai fazer você dançar As mina vão na frente e os mano vem atrás Remexendo, rebolando, isso aqui tá bom demais Vem a você também e pode remexer Nessa dança gostosinha que é o meu tererê Vem pai, vem manhinha, pode remexer Nessa dança gostosinha que é o meu tererê Tererê, 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 tererê É forrózão 2.0 na onda do tererê Tererê, 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 tererê Vamos balançando na onda do tererê Tererê, 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 tererê E a galera vai dançando na onda do tererê Tererê, 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 tererê Vamos balançando na onda do tererê O tererê veio chegando pra ficar Esse novo hit vai fazer você dançar As mina vão na frente e os mano vem atrás Remexendo, rebolando, isso aqui tá bom demais Venha você também e pode remexer Nessa dança gostosinha que é o meu tererê Vem paiinho, vem manhinha, pode remexer Nessa dança gostosinha que é o meu tererê Tererê, tererê, tererê É forrozão 2.0 na onda do tererê Tererê, 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 tererê Vamos balançando na onda do tererê Tererê, 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 tererê É forrozão 2.0 na onda do tererê Tererê, 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 tererê E vamos balançando na onda do tererê E tererê, 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 tererê A porração 2.0 na onda do tererê E tererê, 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 tererê Vamos balançar na onda do tererê Eu não sei mais o que eu faço com esse meu coração Que só penso em te amar Nananá, 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 nananá Só penso em te amar Nananá, 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 nananá Só penso em te amar Eita, forrozão! Forrozão 2.0 Um dia eu te encontrei Uma coisa a sentir Era o amor batendo dentro de mim Assim eu me entreguei Não dá pra explicar Esse mistério eu só quero te amar Você chegou de repente Seu jeito atraente Me fez enlouquecer Aquele brilho no olhar Me fez apaixonar Os beijos que você me deu Eu não sei mais o que eu faço com esse meu coração Que só penso em te amar Nananá, 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 nan Um dia eu te encontrei, uma coisa senti Era o amor batendo dentro de mim E assim eu me entreguei, não dá pra explicar Esse mistério eu só quero te amar Você chegou de repente, seu jeito atraente Me fez enlouquecer Aquele brilho no olhar Me fez apaixonar Os beijos que você me deu Eu não sei mais o que eu faço com esse meu coração Que só pensa em te amar Eu não sei mais o que eu faço com esse meu coração Que só pensa em te amar Só pensa em te amar Só pensa em te amar A gente conversa sem usar palavras Só tem o olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu sair Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É fozão É fozão É fozão É fozão A gente conversa sem usar palavras Só tem o olhar Só tem o olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu sair Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Eita papai Fala equipe loucos da Sete Faredão de luxo papai Forrozão 2.0 Ela é da beira-mar E eu periferia Sou trabalhador Ela é patricinha Muito diferente Mas vai entender Se ela liga pra mim E começa a dizer Iê, 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 iê Eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 iê Eu tô com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu Do meu colchonete Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu Do meu colchonete Alô, Nambu Produções Papai, galera de Tum Alô, meu parceiro DJ Ribeiro Tá com nós Chama, papai Ela é da beira-mar E eu periferia Sou trabalhador Ela é patricinha Mundo diferente Mas vai entender Se ela liga pra mim E começa a dizer Iê, 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 iê Eu tô com saudade Cadê você, bebê? Iê, 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 iê Eu tô com saudade Cadê você, bebê? Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu Do meu colchonete Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Só um kitnet Mas ela vai à loucura Em cima do meu Do meu colchonete Digital gravações Gravando tudo, pai Oh, oh Eê, forroção Chama, vaqueirama Forroção 2.0 Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo dessa vez Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar E mais eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Eita, porrazão lindo Digital gravações Gravando tudo aí, papai Alô, Tamashira Entretenimento Tá com nós Galera de Sobradinho Na Bahia, papai Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade E eu queria voltar E te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo dessa vez Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar E mais eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque Você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez eu sei Que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Pra eu te provar E nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Por favor, volta pra mim Entra a sapona malvada Paulo Teclas Chama papai É pra tocar nos paredão Porrazão 2.0 E o meu futuro 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 E o meu futuro